107, essa palavra corresponde a um, uma, é carnavalha, repiqui, tocou, o surdo escutou, e o meu coração borim, cuica gemeu, será que era meu quando ela passou por mim? A fonte, aí tá assim, no terceiro verso, o vocábulo coração borim, que é a junção coração mais samba mais tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um, uma, a estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras culturas? Não, é assim, não existe coração borim, mas não é totalmente estrangeirismo, porque vem de coração mais samba mais tamborim. B, neologismo, criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza? Sim, nova criação de palavras, né? Ele criou o coração, depois com o samba mais com o tamborim, aí ele criou a palavra coração borim, tá corretíssimo. C, gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que pode, via C, se disseminar em uma continuidade mais ampla? Não é uma gíria. D, regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica? Também não, coração não é geográfico, né? Todo mundo fala coração. E tambor também, tamborim, quer dizer, tamborim também, samba também, é, é, termo técnico, dado que designou elementos de área específica de atividade, não, não é termo técnico, né? Por causa, então, com a letra P.